Bora Olá pessoal, o Waxmaru aqui Estamos entrando agora, nesse exato momento Na partida aqui, eu tô com um colega meu O Nandão FM Fala aí Nandão Fala aí pessoal, tudo bem o que vocês? E o tiro aqui tá comendo soco E daqui a pouquinho eu falo mais aí O que é o Nandão FM Vamos só montar aqui na partida Que já tá movimentado Essa aqui é de 100 mortes Eu já tinha colocado o vídeo dela no meu canal E vamos lá Vamos pra partida, acabei de levar um pra vala O que é que dá aí Dois Beleza, agora eu tô na minha terra Você tá na equipe azul? Oi? Eu tô na equipe vermelha Ah gente, você tá na equipe Eu pensei que você tava na mesma equipe que eu Eu também Eu tô na equipe separada Eu ri agora Vacilei Beleza, pra você que ainda assiste meu canal aí Vixi, agora deu um lag Lag maldito aqui Você que assiste meu canal E ainda não viu o point blank É esse aqui que a gente tá jogando E ele é um jogo gratuito Então Então Confira aí Que vocês vão gostar Beleza, a gente tá destruindo o azul aqui Eu tô na equipe adversa do Oxumaru Acabei de levar um pra Um pro buraco E eu levei outro aqui Ruim pra caralho Porque o cara, meu Deus Beleza Beleza Tô bem, tô bem No jogo Agora eu tô na minha Ah, te peguei Te matei Eu matei você uma vez também Eu vi Eu não tinha visto que era você Ah, o cara jogou uma granada Nossa, vamos morrer Dois de uma vez Eu mordo, eu vi Nossa, tem um carinha que tá no chão Jurei que ele tava em pé Ah, meu Deus Vou morrer Meti um headshot agora Nossa, tem um snap Nossa Pô, esse snap aí é mult, véi Só pode Eu escondo atrás da parede Ele consegue me acertar Levando quatro aqui É? Que foda Que no meu time? Não É, do seu time Ou então Ou então Tá dando lag lá pra ele lá Porque tá foda Tem uns aqui que tá com lag Tava bem que eles estavam andando travadão Porque ele me acerta e tal Eu tô bem agora na partida, filho Agora eu tô em casa Eu gosto desse campo aqui Esse jogo não tá muito bom, não Beleza Partida rápida Essa aqui vai pro canal Com certeza A gente tava tentando gravar outras aí E tava horrível de ruim De péssimo Era um jogo mais equilibrado Agora bem na hora que eu tentei recarregar aqui Nossa É você, é? Não sei Eu matei Você tá na fumaça aí? É, eu saí da fumaça Então era você mesmo Morri feita Uh, headshot Lá de longe É Eu vi Foi você então? Oi? Foi você que eu te vi? Foi Cara, eu nem vi Na verdade Tá massa Foi a partida Nossa Esse sniper tá judiando Viu, cara Eu vou pegar esse cara Tem que ir lá Tentar ir lá Ixi Ele tá bem ali no Caminhão No caminhão No metrô Matou Dois a dois A gente Levei um monte Só ainda na base aqui Levei um Arrinha aqui Beleza, acabou Fiquei em primeiro No meu time Vamos outra nessa aqui Levei 18 Agora Se eu não for ser expulso Dessa sala Pois é Vamos gravar de novo Começa a apresentar de novo Não, tô ainda na sala Então é isso aí, pessoal Queria terminar agora Você viu essa partida Bem rápida Mas bem legal também É isso aí Fico por aqui Agradeço bastante A participação Do Nandão FM O canal dele Tá na descrição Desse vídeo, pessoal E é isso aí Valeu Fala aí, Nandão Falou aí pra vocês Fiquem com Deus Visitem aí meu canal Beleza? Então é isso aí, pessoal Qualquer coisa A gente vai fazer mais vídeos Juntos No canal dele também E é isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Obrigado.